Temos a grata satisfação de anunciar que a princesa dona Cristine de Lende de Olianza e Bragança, na qualidade de patronese, auxiliada por uma comissão avaliadora, decidiu-se quanto à ilustração vencedora do concurso de ilustrações Princesa Isabel 100 anos, promovido pelo secretariado da Casa Imperial do Brasil e aberto a jovens de 13 a 25 anos de idade, a fim de fomentar, incentivar e valorizar o legado da princesa dona Isabel, a Redentora, neste ano do centenário de seu falecimento. A grande vencedora do concurso é a jovem senhorita Lauriette Vitória Oliveira de Lira, de 18 anos, residente em Recife, cidade do estado de Pernambuco, que em sua ilustração retratou simbolicamente o conhecido fato de Dona Isabel, inspirada por sua catolicidade modelar, ter safrificado o seu trono para assim poder libertar a raça e redimir a nação, através da assinatura da Lei Áurea, que a 13 de maio de 1888 aboliu a escravidão no Brasil. Nossa talentosa campeã receberá os seguintes prêmios, o exemplar do livro, Dom Pedro Henrique, o Contestável, das Saudades e da Esperança, biografia escrita pelo professor doutor Armando Alexandre dos Santos, do príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, 1921, até o seu falecimento, em 1981, neto e sucessor dinástico da redentora e pai do príncipe Dom Luís de Orleans e Bragança, atual chefe da Casa Imperial do Brasil, e de seus 11 irmãos e irmãs mais moços. O exemplar do livro Psicosa Metalista, Os Bastidores do Ecoterrorismo, para implantar uma religião ecológica igualitária e anticristã, autografado pelo príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, seu autor. E uma bandeira imperial autografada pelo príncipe Dom Antônio e a princesa Dona Cristine de Orleans e Bragança, bem como por seus dois filhos dinásticos, o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança e a princesa Dona Maria Gabriela de Orleans e Bragança. Agradecemos também a todos aqueles que se inscreveram e aos pais, avós e demais parentes que incentivaram a participação de seus jovens. Agradecemos também a todos aqueles que se inscreveram e aos pais. Agradecemos também a todos aqueles que se inscreveram e aos pais. Agradecemos também a todos aqueles que se inscreveram e aos pais. Agradecemos também a todos aqueles que se inscreveram e aos pais.